Olá galera, aqui é o Tocco, mais um vídeo de dicas aqui dessa vez, estou aqui galera, complementando um vídeo que eu fiz organizando seu canal do YouTube, que é organizando suas playlists e séries aqui no seu canal, espero que essa dica daí ajude, então vamos lá. Bem galera, estou aqui no meu canal na área de playlists, que uma das coisas que eu notei para você chamar a atenção do seu público e deixar ainda seu canal organizado, é você separar por áreas, e como eu fiz aqui, tem a área das playlists criadas, que ele sempre vai colocar as que você cria mais recentes, e claro, quando você edição na vídeo, nessas mais recentes ele vai separando, e aí eu decidi criar a área Playstation, a área Nintendo, múltiplas plataformas e extras, vamos até fazer um pequeno tour aqui com a área Playstation, que eu decidi fazer, mostrando os exclusivos que tem na Sony, muitas dessas séries aí vocês podem ver, e a ideia dessa daí galera, é justo assim, mostrar o que você pode oferecer para o seu público defendendo do que ele gosta, tipo, por exemplo da Nintendo, você tem fã de Mario, já tem alguns jogos de Mario para a pessoa assistir, aí serve para outros jogos também, assim, como também nas múltiplas plataformas, onde tem também muitas opções assim, e daí ajuda muito quando você faz bastante séries e quer mostrar seu conteúdo organizado, e daí ajuda bastante, claro, e daí complementa o vídeo que eu fiz de como organizar seu canal, e está justo aqui nas áreas extras, onde eu coloquei conteúdo mais original, onde aqui eu decidi assim, dar palco principalmente para a área de dicas, que é uma das coisas que mais ajuda no canal, e é isso aí, depois eu vou mostrar aqui como é que se organiza, e espero que essa dica aí ajude, vamos lá. Olá galera, bem galera, para começar organizando, você só tem que ir na home do seu canal, que é bem aqui, é só vocês irem para cá, vou personalizar canal, que eu até já separei aqui, onde você tem que mexer por aqui, na adicionar sessões, você vai dando o nome para as suas sessões, por exemplo, aqui eu posso renomear e editar o conteúdo, você vai escolhendo quais playlists, assim você quer que esteja, e aí você vai dando o nome tudo certinho, que aí não tem erro, você organiza aqui, eu nem preciso mexer, mas vocês podem também se quiser mexer de lugar, mas não é o que eu recomendo, pelo menos no meu caso, mas vocês organizem aí da maneira que acharem melhor, e claro, no meu vídeo de organizando seu canal, mostra um pouco disso daí, mas é isso aí galera, fica a dica aí, e aí depois você organiza certinho como você quer seu conteúdo, e espero que essa dica aí ajude galera, e é isso aí galera, espero que essa dica aí ajude, quem estiver aí não esquece de deixar aquele like lá e compartilhar para vocês, para dar aquela força e se for inscrito, espero que esse vídeo aí ajude para quem está começando, ou quem está precisando de dicas, e é isso aí, nos vemos então numa próxima dica galera, falou!